Mais uma polêmica envolvendo a influenciadora Maíra Cardi e ela decidiu se defender nas redes sociais após publicar um vídeo polêmico em que fala sobre estupro alimentar. No novo vídeo, a coach tenta esclarecer o termo que utilizou para comentar sobre o assunto. Maíra compartilhou um vídeo de nove minutos para poder explicar a polêmica. Cá estou eu, mais uma vez, para trazer um assunto polêmico que está sendo usado com o meu nome, fora de contexto, fragmentos de um vídeo que eu gravei fora de contexto e editado. Não é a primeira vez? Acredito que não vai ser a última. Tudo com o meu nome dá muito clique, dá muito like, aí as pessoas fazem o que elas querem. Mas, enfim, ainda bem que a gente tem a nossa rede social para falar e ainda bem que vocês estão aqui para ouvir. Se eu venho aqui, eu já até dei esse exemplo antes que é muito interessante, se eu venho aqui e falo assim, olha, eu adoro sair com vários homens diferentes, mas eu sou casada e respeito meu marido, por isso não saio. E aí você decide usar apenas a minha primeira frase, eu adoro sair com vários homens diferentes. E resolveu ignorar o fato de eu falar, olha, mas eu respeito meu marido e por isso não saio, ou whatever que eu tenha a falar depois. Se você usar somente a primeira parte do que eu estou falando e ignorar o resto, você muda completamente. De uma pessoa sensata, casada, que respeita o marido, eu saio para uma piranha que dá para todo mundo casada. Então, a gente precisa cuidar muito com a edição que a gente faz dos materiais das pessoas, principalmente de assuntos tão sérios como esse. E aí E aí